O vereador André Regis, em reunião virtual da Câmara do Recife, discutiu dois requerimentos de autoria da vereadora Michelle Collins. Ela pediu voto de aplausos ao prefeito do Recife pela entrega de cestas básicas e pelo apoio a crianças em situação de vulnerabilidade social. Eu vou votar a favor, mas eu peço aos colegas que não evitem colocar para votação votos de aplausos para secretários e para prefeitos por funções ex-oficio neste momento de pandemia. Nos dois requerimentos que eu mencionei, o prefeito-geral do julho recebe os aplausos juntamente com os secretários e no outro ele recebe isoladamente. Então, se cada vez que houver distribuição de cestas básicas ou de medicamentos ou qualquer tipo de ajuda, a gente fizer aqui um voto de aplausos, eu acredito que a gente está, inclusive, desmerecendo o próprio esforço que está sendo feito, não apenas pelo prefeito, mas todos aqueles que estão envolvidos diretamente no combate à pandemia.